A nossa equipe de reportagem veio hoje até o Colégio Municipal José Soares de Almeida, aqui em Capoeiras, para mostrar um pouco da reforma que está sendo realizada nesse local. O Governo Municipal, através da Secretaria de Obras, vem realizando um importante trabalho. Aqui está sendo feita pintura, a reforma do telhado e muitos outros serviços, serviços como instalação e a parte hidráulica. O Colégio José Soares de Almeida, que é um prédio histórico, cultural e muito importante para esse município, passa por uma reforma completa e você vai acompanhar um pouco do que está sendo feito aqui. Conversamos também com a diretora do Colégio Municipal, Maria Almeida, ela que falou sobre essa reforma, sobre um pouco da história do Colégio Municipal, que no próximo ano completa 50 anos de sua existência. Então, esses 50 anos do Colégio Municipal, completa para o ano, tem uma parte da questão religiosa, cultural e social do município de Capoeiras, porque o nosso padroeiro é São José, completa 50 anos no dia 19 de março. Dessa forma, a gente se prepara para vivenciar esse aniversário e também o que a gente tem de muito importante é a reforma que está acontecendo no Colégio Municipal. Todo aniversariante se prepara, arruma a casa, veste roupa nova, não é verdade? Então, o Colégio Municipal vai estar de cara nova, com o telhado todo pronto, com os banheiros todos reformados, com a pintura toda arrumada. E aí a gente tem muito motivo para comemorar. Vale também ressaltar que, durante esses 50 anos, passaram por aqui várias personalidades que fizeram história no município de Capoeiras. Entre essas personalidades, a gente cita vários diretores, não precisa citar mais um que eu acho que merece um destaque, é o Monsenhor Geraldo, que foi diretor dessa escola. Todos os outros funcionários que por aqui passaram, professores, ex-alunos, estudantes atuais, todos eles vão ficar muito felizes chegando no colégio e encontrando o colégio com essa cara renovada, né? Após esse tempo de pandemia, distante da escola, quando chegar vai estar num ambiente acolhedor. A gente recebeu da Secretaria, da Prefeitura Municipal também, a gente recebeu 14 ar-condicionados agora. Então, é uma riqueza para o que a gente não tinha, né? Muitas salas, nós não tínhamos nem os ventiladores. Agora, a gente vai estar com ar-condicionado. Então, nós temos muito a agradecer. E agradecer ao Prefeito Pitonho, porque essa história está sendo contada de uma forma diferente. Capoeiras nunca vai esquecer desse tempo, porque fez uma história, teve um olhar sensível. Olhou para o colégio assim, com um olhar muito sensível às necessidades que esse colégio estava passando. Então, ao Prefeito Pitonho, nossos agradecimentos. Enquanto gestão, enquanto professor, enquanto comunidade escolar, a gente só tem a aplaudir e agradecer a sensibilidade que ele teve de olhar para o colégio municipal de uma forma tão carinhosa. O Prefeito Interino, do município de Capoeiras, o José Hernandes da Costa Pitonho, esteve pessoalmente visitando o colégio municipal José Soares de Almeida e fez questão de vistoriar todos os locais que serão reformados em sua gestão, dando uma cara nova a essa importante instituição de ensino, que no próximo ano completará 50 anos de sua existência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL